Parabéns, Arthur! Vou botar essa aqui pro Arthur, que tá conversando. Não, vamos dançar, vamos pro trem, gente. Vou começar com o trem hoje, tá, gente? Bom dia, Caxias, Terra Morena de Gonçalves Dias, né? Essa juventude aí agora, tá? Tchau! Eu tenho, Vezina, ação e do Maranhão Atravecei o Parnaíba, ai ai, dedo no coração Peguei o trem, Vezina, ação e do Maranhão Atravecei o Parnaíba, ai ai, dedo no coração Por que da noite, da noite, da noite, da noite Comendo lenha, comendo lenha Só tá no prazer, tá do queira numa casa E tá do queira numa casa E tá do queira numa casa Comendo a Caxias, Terra Morena de Gonçalves Dias Só macia, a vida que eu vá, quem toma Tá tentado dessa vez, não vou ficar O que da noite, da noite, da noite, da noite Comendo lenha, comendo lenha Só tá no prazer, tá do queira numa casa E 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 tá do queira numa casa Essa é a comemoração dos 34 anos da dança do Vezina Caxias Mucha galera Uma atiapatina E tá do queira numa casa Tô no prazer Tô na quanto 들어가 Tô na prazer Tô no 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 prazer como é que eu lembro de nós toca a vibraza pega o límite pega a vibraza pega a vibraza fica mais feliz é pra rodear e é pra ti Bom dia, Caxia Terra morena de contato de guia Dona Cia, avisa pro soldado Quem também tem pensado dessa vez Eu vou quebrar Poder da noite Aqui não vem Com a minha colega Com a minha colega Só pra uma brasa Na doqueira de uma casa E na doqueira de uma casa E na doqueira de uma casa Amor, vou voltar No dia desse, acabo de chegar Olha esse amor, a sopa desprez Que você vai para a bebeira E eu vou para São Luís A Itatia mesmo, viu? Isso aí, gente Tá essa abertura hoje Eu agradeço a todos vocês Isso aqui é João do Vale E nós não podemos deixar de cantar essa música É, toca não, pessoal? Vamos botar aqui pra diner, né, Francisca?